A refinaria Hidroalo Norte suspendeu as operações no Pará. O principal depósito de resíduos atingiu o limite da capacidade e a empresa não está autorizada a usar um segundo reservatório. Por determinação da Justiça, a operação da refinaria foi limitada à capacidade do depósito depois de denúncias de vazamento de resíduos em rios da região de Bacarena, em março. Laudos apontaram a presença de metais tóxicos acima dos níveis normais. A Hidroalo Norte declarou que não houve contaminação e que vai fazer todo o esforço para preservar os empregos.